Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. O trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, para aproximar cada vez mais o TCM de você, telespectador, que nos acompanha toda semana aqui na sua TV Assembleia. Você sabe, as administrações têm que ser cada vez melhores. Por isso que a gente abre o espaço para o Tribunal de Contas dos Municípios mostrar o que faz para você, cidadão que paga imposto, e a gente quer ver as nossas cidades mais bem administradas. E hoje nós estamos com duas entrevistadas, mais do que especiais, aqui no nosso programa TCM Notícias. Do meu lado direito, a conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado, Heloisa Helena Godinho. É um prazer estar recebendo a senhora aqui no nosso programa. O prazer é meu. E também aqui do nosso lado esquerdo, a Priscila Borges, que é auditora de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios, todas fazendo um trabalho extremamente importante nas duas cortes para atender você, cidadão, que nos acompanha e nós vamos falar, entre outros assuntos do nosso programa aqui, TCM Notícias, de um encontro nacional dos tribunais que vai acontecer aqui em Goiânia. Priscila, é um prazer estar recebendo você também aqui no nosso programa. É uma satisfação estar aqui, Luiz, tendo a oportunidade de falar sobre esse congresso tão importante. e desde já, em nome do presidente Joaquim, a gente já agradece o conselheiro Kennedy e a conselheira Heloisa, que é a coordenadora do evento e que nos convidou para estar com essa parceria, promovendo o evento que é tão importante para os tribunais de contas. Vai tratar de temas de relevância para o controle externo. Então, nós estamos muito satisfeitos, entusiasmados, que já é a semana que vem e estamos aí a mil por um para poder organizar e finalizar os preparativos. Nós vamos falar sobre este evento extremamente importante aqui em Goiás, que vai reunir os tribunais de todo o país. Mas tem mais destaques no nosso programa TCM Notícias. Acompanhe. Tribunal de Contas dos Municípios, em parceria com a UVG, promove em Goiânia palestra de qualificação para os vereadores de todo o Estado. O Tribunal de Contas assina termo de cooperação com o TCE de Santa Catarina na área de tecnologia de informação. Servidores do TCM participam de cursos de autoavaliação, criatividade e relacionamento interpessoal. Encontro Nacional de Tribunais acontece este mês em Goiânia com a participação do TCE e TCM. Muito bem, você acompanhou os destaques de hoje do nosso programa TCM Notícias. E como nós falamos aqui, vamos tratar de um assunto extremamente importante, que é o Encontro Nacional dos Tribunais, que vai acontecer aqui na nossa capital. E já anunciei para você também as nossas duas entrevistadas do nosso programa TCM Notícias. Heloísa Helena Godinho, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado, juntamente com o Tribunal de Contas dos Municípios. A Priscila Boges, que é auditora de controle externo, está aqui também para falar deste assunto que eu disse aqui no nosso programa TCM Notícias, que é o Encontro Nacional dos Tribunais, que vai acontecer do dia 23 ao dia 24 deste mês aqui em Goiânia. E eu vou começar a nossa conversa de agora, falando com a conselheira substituta do Tribunal, uma das organizadoras, juntamente com o Tribunal de Contas dos Municípios, deste encontro que vai reunir a corte brasileira, podemos dizer assim, conselheira. E o que realmente nós vamos poder acompanhar deste encontro? Os tribunais, eles fazem um congresso anual, um ano é encontro, um ano é um congresso maior, nós estamos no ano de congresso, é o 29º congresso, ele é promovido pela Tricom também, e entidades parceiras, o IRB, a Abracom, a Aldicom, que é a Associação dos Conselheiros e Ministros de Substitutos. Os Tribunais de Contas, eles se reúnem nesses momentos de congraçamento, mas também de estudo, de reflexão, e nesse momento de crise agora especialmente, para tratar de aprimoramentos, de novidades, de questões relacionadas à sua atuação, questões relacionadas às necessidades públicas. E aí o que nós podemos acompanhar é que esse ano, realmente, nós temos em pauta muitas questões brasileiras, regionais, nacionais, a respeito da crise financeira, da crise política que nós estamos passando, e os tribunais vão refletir sobre isso para apresentar propostas de mudança. Nós vamos aprofundar nesses temas, como a senhora disse, durante o nosso programa, porque são assuntos extremamente importantes, como a conselheira substituta já disse, a crise que nós vivemos no país, infelizmente a crise econômica, a crise moral, o cidadão acompanha, e a gente sempre tem colocado aqui no nosso programa TCM Notícias, da qualificação dos gestores, dos nossos recursos serem cada vez mais bem aplicados, para que a sociedade possa realmente entender como funcionam os poderes e ter a garantia de que esses poderes estão trabalhando para o cidadão. Isso que é importante. Como o Tribunal de Contas dos Municípios participa desse evento, Priscila, vai participar desse evento, o TCM, ajudando na coordenação, acompanhando também essas palestras, nessas discussões que vão ter lá. O tribunal está trabalhando também para que nós tenhamos um evento de repercussão verdadeiramente nacional. Exato. Nós estamos com essa parceria, com esse congresso, e justamente vai de encontro ao nosso trabalho também de aproximação com a sociedade, dos tribunais de contas, para levar realmente a nossa mensagem de que os tribunais de contas, eles têm realmente progredido, mas eles podem se aprimorar mais ainda. Então é um momento, como a conselheira falou, de reflexão da nossa atuação nesse cenário político de crise institucional em que nós podemos ali levar à sociedade a importância dos tribunais de contas nesse cenário, com iniciativas, com boas práticas, entre outras coisas que nós vamos apresentar ali para que as pessoas possam conhecer mais ainda o trabalho das Cursos de Contas Nacionais. Inclusive, né, Priscila, quando a gente coloca um programa desse no ar, conselheira, trazendo os tribunais para conversar com a sociedade, no final do nosso programa nós vamos colocar aí os contatos do Tribunal de Contas dos Municípios para que você mande mensagem, faça a sua reclamação, dê a sua sugestão, porque as administrações dependem de vocês também, de acompanhar passo a passo o que está sendo feito aí no seu município. Conselheira, qual é a programação desse congresso que vai ter, 29º congresso, como eu disse, do dia 23, 22, 23 e 24, né, nesses três dias, quarta, quinta e sexta, como é que vai ser a programação? A programação do evento é bastante extensa, nós temos uma parte científica, como eu disse, discussões técnicas a respeito desses temas que os tribunais de contas trabalham, estudam e atuam, mas também nós temos uma programação cultural, uma programação artística, uma programação muito interessante para, como a Priscila colocou, integrar a sociedade aos tribunais. É uma preocupação do Tribunal de Contas do Estado também, abrir para a sociedade e mostrar qual é o trabalho do TCE, como tem acontecido no Tribunal de Contas dos Municípios também? É, é um interesse nosso que a população conheça nosso prédio, nosso trabalho, os membros, as pessoas que estão laborando, o trabalho de outurno que acontece, mas não é visto normalmente, porque os tribunais são discretos, os tribunais de contas fazem um trabalho que a população muitas vezes não vê de forma clara. Então é importante que estejam presentes. Então vai ter uma cantata de Natal, que os tribunais têm corais, os nossos dois tribunais aqui locais têm coral, e aí essa cantata vai ser aberta ao público, os espaços que estão sendo utilizados no Congresso também estarão abertos ao público. Então tem a Feira do Conhecimento, que o IRB promove, que é o Instituto Rui Barbosa, que é o braço, vamos dizer, acadêmico dos tribunais de contas, com novidades, com tecnologias avançadas, com o que os tribunais têm de melhor hoje, e nós vamos abrir todos os demais espaços, exposição de artistas goianos, food truck, vai ter uma diversão, vamos dizer assim, também envolvida, para que as pessoas possam ter a curiosidade e comparecer. Tem a questão técnica, como a senhora disse, e o objetivo também é de aproximar os tribunais cada vez mais da sociedade. Nós tivemos no Tribunal de Contas do Estado, juntamente com o TCM, os dois tribunais fizeram café da manhã para a imprensa, justamente para mostrar o que vai acontecer nesse Congresso Nacional. Acompanhe na reportagem. O Tribunal de Contas do Estado, em parceria com o TCM, promoveu café da manhã com a imprensa para falar sobre o 29º Congresso Brasileiro dos Tribunais, que vai acontecer em Goiânia entre os dias 22 e 24 de novembro. Já se inscreveram para o evento, de acordo com a coordenadora, conselheira substituta Heloísa Helena Godinho, 520 participantes, entre conselheiros, procuradores e auditores de todo o país. Segundo a coordenadora, além de palestras técnicas, vão acontecer shows culturais como forma de aproximar a corte da população. No final, será elaborada uma carta de Goiânia com sugestões para superar a crise vivida no Brasil. Os tribunais estão sendo afetados pela crise de duas formas. Primeiro, uma interna, porque nós também temos um orçamento que é reduzido, nós também sofremos com a contingência financeira. Mas a outra, que eu acho que é a que mais nos está atingindo, é que a crise financeira nacional dos estados, da União, dos municípios, atinge a nossa forma de atuar. Se nós estávamos sendo efetivos, se a nossa eficiência, que nós diuturnamente trabalhamos em prol do controle das contas públicas, se isso tem funcionado, se a gente precisa mudar a nossa forma de trabalhar. Nós estamos juntos com a sociedade para tentar discutir se é preciso mudar. E estamos prontos para mudar. Bom, você acompanhou aí este café da manhã com os colegas da imprensa para falar sobre esse Congresso Nacional dos Tribunais. E antes da gente falar sobre crise no país e como os tribunais estão enfrentando esta situação, já está aí na reportagem também uma carta de Goiânia que vai ser tirada, nós vamos falar mais com profundidade sobre este assunto. Mas antes eu queria ver com a Priscila, o que mais vai ter de programação com o objetivo principal, porque os tribunais precisam estar cada vez mais próximos da sociedade. Diante disso, esse Congresso vai trazer o que, Priscila? Uma parte da programação que é bem interessante é a apresentação dos corais em algumas entidades filantrópicas que foram selecionadas justamente para levar o tribunal até a sociedade e mostrar o papel social do tribunal também, num momento, esse final de ano, em que as instituições estão preocupadas em estar perto das pessoas. Os tribunais de contas também têm essa preocupação e é uma parte especial da nossa programação levar um pouco dos servidores, de todo o talento do tribunal para alegrar as pessoas que estão nessas entidades filantrópicas. E é claro que alegrando essas pessoas e mostrando, acima de tudo, o que o Tribunal de Contas, tanto do Estado quanto do município, estão fazendo para contribuir com o país na fiscalização, na orientação, na qualificação dos gestores públicos, para que eles possam cada vez mais administrar bem seus municípios, administrar bem as secretarias, administrar bem o Estado, porque isso é que nós esperamos cada vez mais dos nossos gestores, nós tínhamos falado ali na reportagem sobre os tribunais enfrentando esta crise. A senhora já disse mais ou menos por cima que essa crise tem influenciado no trabalho dos tribunais. Como superar, como será essa carta que vocês pretendem apresentar à sociedade nesse momento difícil do país? Todos os congressos, ao final dos congressos, sempre é emitida uma carta. Nós tivemos importantes momentos dos tribunais emitindo cartas em Fortaleza, em Cuiabá, em Vitória, que foi uma carta muito importante também. E eu creio que a de Goiânia será uma das mais importantes. Nós escolhemos a logomarca, por exemplo, do IP, que as pessoas estão vendo aí na logomarca, que é uma árvore que nós conhecemos muito bem aqui no Cerrado, uma árvore que sobrevive a certas situações difíceis, como essas que nós estamos passando hoje. Então ele floresce num momento de maior dificuldade. Os tribunais, eles enfrentam dificuldades de toda a ordem, né? Vocês fazem esse programa aqui, sabem muito bem. Dificuldades relacionadas às suas leis. Nós não temos uma lei nacional para todos os tribunais, e isso dificulta bastante a atuação. É, às vezes a gente vê um Estado ou outro agindo até de forma, podemos dizer, republicana sobre os tribunais. Sim, destoando do sistema, mas não existe uma lei de processo nacional, por exemplo, né? Então há projetos tramitando em relação a isso e nós temos um painel só de legislativo em relação aos tribunais para debater esses aprimoramentos. Também a sociedade discute, nós não podemos negar isso, a questão da escolha, porque temos tribunais no país destoando dos nossos aqui locais, né? Tribunais que você tem conselheiros afastados. Isso tudo gera uma crise de credibilidade e os tribunais pretendem enfrentar de peito aberto. É, o mais importante é isso, né, Priscila? É poder os tribunais estarem cada vez mais abertos e poderem discutir com a sociedade. As falhas existem em todos os poderes, em todas as instituições, na sociedade, como uma forma geral, né? Existem as falhas, mas essas falhas, elas podem ser superadas a partir do momento em que se enfrenta os problemas. Não tenha medo de se falar do problema. Tem problema em tribunais, tem problema na sociedade, tem problema nos veículos de comunicação, isso é da própria sociedade, mas o Tribunal de Contas dos Municípios, ele tem trabalhado para cada vez mais discutir isso com a sociedade, né? Abrir mais para a sociedade. Um lema crucial dos tribunais de contas é a transparência. Nós temos realmente colocado a transparência como um dos objetivos para que todos os tribunais alcancem e trabalhem em prol disso. Nós estamos, o Congresso vem para discutir temas polêmicos, temas em que a sociedade também tem nos cobrado. A sociedade hoje é muito exigente quanto à atuação dos tribunais de contas. E o Congresso vai proporcionar justamente encontrar caminhos, alternativas, levantar realmente ali soluções para melhorar a atuação do Tribunal de Contas em todos os âmbitos, nacional, municipal e estadual, levando sempre o lema da transparência e discutindo os temas que possam ali levar cada tribunal a uma melhoria e um aprimoramento. Inclusive o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Conselheiro Joaquim de Castro, esteve recentemente em Santa Catarina, o Tribunal de Contas dos Municípios assinou termo de cooperação na área de informática com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O TCE vai ceder o sistema de processo eletrônico e o TCM vai oferecer o SOFUS, que é um sistema da escola de contas do tribunal para a realização, por exemplo, de inscrições e certificados de cursos. A medida vai gerar economia e agilidade ao trabalho dos tribunais. Nós vamos mostrar agora uma reportagem para você de um encontro de vereadores promovidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios e a UVG. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios, a União dos Vereadores de Goiás, a Associação dos Magistrados e a Câmara Municipal de Goiânia realizaram na capital o primeiro Fórum de Vereadores do Estado de Goiás. Durante o evento foram debatidos temas que influenciam diretamente na gestão pública, como Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Convênios, entre outros assuntos. O vice-presidente do TCM, Conselheiro Daniel Goulart, representou a Corte juntamente com o Procurador-Geral José Gustavo Ataíde. O secretário de Contas de Governo do Tribunal, Célio Roberto de Almeida, fez palestras sobre a importância de um bom planejamento na administração dos municípios. Hoje, em Goiás, existem 2.500 vereadores que precisam se qualificar cada vez mais, de acordo com o presidente da UVG. O primeiro Fórum de Vereadores do Estado de Goiás tem como principal objetivo capacitar os vereadores, dar condições de trabalho, para que nós possamos juntos melhorar a vida do povo, melhorar a vida do eleitor. De todos os agentes políticos, quem é o mais cobrado é o vereador, porque o vereador que está junto do cidadão, está junto do eleitor. Então é importante que a sociedade saiba o verdadeiro papel do vereador. E quem está entrando agora, porque estamos em início de legislatura, saiba quais são as verdadeiras funções. A principal atribuição do tribunal, isso é um dever constitucional, é de dar auxílio técnico, apoio técnico aos legislativos municipais. E é isso que nós temos feito. É a grande preocupação do conselheiro-presidente Joaquim de Castro, de estar dando sempre esse suporte, se aproximando, mostrando às câmaras municipais que nós estamos aqui para cumprir com essa nossa função constitucional de dar esse apoio. É um agente político de uma importância muito grande. Eu tenho um respeito, uma admiração profunda pelos vereadores, dada a importância deles no processo democrático. Muito bem, você acompanhou a reportagem deste encontro estadual do Tribunal de Contas dos Municípios da União dos Vereadores de Goiás. O tribunal fazendo esses encontros, essas palestras, esses movimentos para qualificar os gestores, porque a gente tem que ter sempre uma gestão de qualidade. Essa tem sido a preocupação do Tribunal de Contas dos Municípios e o tribunal tem feito ao longo do ano uma série de palestras, cursos para os controladores internos das prefeituras de qualificar os gestores municipais, além dos vereadores. Exato. A Escola de Contas tem promovido o curso de capacitação e qualificação, não só dos controladores internos, mas dos direcionados geral, de forma geral, dos servidores. E eu estou com alguns dados aqui. Na temática principal do nosso congresso, que é o controle externo, nós tivemos a quantidade de 2.100 pessoas presentes neste ano de 2017 nos cursos, com essa temática central que é muito importante. Ao todo, mais de 4 mil pessoas capacitadas pela Escola de Contas, com cursos variados, para que realmente a informação, ela chegue aos direcionados, aos servidores e principalmente está tendo esse curso dos controladores internos, para que o tribunal possa trabalhar de uma forma concomitante. nosso lema é que nós possamos capacitar, instruir para evitar a punição dos gestores, esse não é o lema do tribunal, não é a punição, e sim a instrução, a capacitação e a parceria. Que inclusive é também uma ótica do Tribunal de Contas do Estado, qualificar os gestores, as administrações, para que errem menos, né? É importante errar menos, porque depois que erra, é tão difícil recuperar, né? Como Tribunal de Contas do Estado, nós vamos ainda aprofundar mais sobre esse congresso, que é extremamente importante, mas eu abro esse parênteses para chegar até a sociedade, o que os tribunais estão fazendo para atender o povo. O TCE está agindo como? O TCE, ele mudou de sede recentemente, sede de conhecimento de todos, nós tínhamos uma sede muito apertada, o Instituto Leopoldo de Bulhões era praticamente uma sala, hoje nós temos salas de aula muito equipadas e temos um auditório grande, um mini auditório. O TCE, nesses dois últimos anos, passou a ter pós-graduação para os servidores, inclusive tem um mestrado de políticas públicas que o Tribunal, da Federal, da Universidade Federal de Goiás, que o Tribunal também colocou servidores lá para estudar e não só os nossos próprios servidores, mas como a Priscila colocou e você colocou também, também os gestores públicos, os nossos jurisdicionados têm comparecido em eventos, muitos eventos, palestras, seminários, todos voltados ao aprimoramento da gestão. Então, assim, é possível que a gente ainda tenha uma programação bastante intensa também o ano que vem, que já está sendo elaborada pelos responsáveis, pelo Instituto Leopoldo de Bulhões, inclusive em parceria com o TCM e com a controladoria também geral do Estado. Quando o Tribunal de Contas do Estado, ele percebe que a administração não está indo no caminho que deveria, as ações são feitas como no Tribunal? Porque aqui a gente tem mostrado constantemente o Tribunal de Contas dos Municípios, mas eu gostaria que a senhora falasse para o nosso telespectador como o TCE age em caso de observar erros nas administrações. É muito boa essa pergunta, porque na verdade a população está acostumada mais com o sistema repressivo. A população gostaria que a gente simplesmente autuasse ou multasse o gestor e fosse atrás de persegui-lo, talvez até politicamente, porque nós podemos inclusive torná-los inelogíveis. Mas na verdade os tribunais atuam, vamos dizer, num tripé. O primeiro momento é o momento de orientação. O que se quer é que a gestão fique mais eficiente, o que se quer é uma gestão profissionalizada. Então no primeiro momento o TCE age assim, creio que os demais, a maioria dos TCEs agem assim e o TCM também. Primeiramente a gente tem um efeito pedagógico na atuação. Então a gente primeiro explica o que é melhor fazer. Ainda que haja uma irregularidade, ainda que algo não seja bom, exceto o dano ao erário, obviamente, mas num primeiro momento a gente orienta o gestor. Num segundo momento, seria o outro pé desse tripé, nós fiscalizamos se ele ouviu o que nós dissemos e se ele está aplicando aquelas melhores práticas. E o terceiro tripé, após percorrer todo esse caminho, se a gestão realmente não se ajustou, aí sim é que nós temos o efeito punitivo. Então muitas vezes reclamam que os tribunais punem pouco, mas na verdade o que se quer é uma boa gestão e não um sujeito punido. É porque como a gente até tocou aqui, depois que o problema vem, acontece, é difícil de recuperar, os recursos são difíceis de serem recuperados. Nós vamos para um intervalo e daqui a pouco estaremos de volta para mostrar uma reportagem, um curso de servidores para o Tribunal de Contas dos Municípios. Vamos continuar abordando este Congresso Nacional que vai acontecer aqui em Goiânia, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios. Vai reunir toda a corte do país para discutir principalmente como superar a crise e sairá uma carta de Goiânia sobre este assunto. Em instantes, nós estaremos de volta aqui no seu programa TCM Notícias. Tchau. 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 Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se levam a Aedes na brincadeira. Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios e hoje, mais do que nunca, duas pessoas especiais, profissionais, mais do que especiais, aqui no nosso programa, para falar sobre um Congresso Nacional dos Tribunais que vai acontecer aqui na nossa capital, do meu lado direito, a Luísa Helena Godinho, conselheira substituta do Tribunal de Contas dos Municípios e coordenadora desse Congresso Nacional. E também a Priscila Borges, auditora de controle externo do Tribunal, participando do nosso programa. No bloco anterior, eu falei de quais são os parceiros neste Congresso Nacional do Tribunal. Gostaria de ouvir de você, Priscila, quem mais está participando na formatação e na realização deste Congresso? É uma outra entidade que é nossa parceira, que é a Abracon, nesse momento importante para os tribunais de contas dos municípios, em que nós realmente, na minha opinião, ao meu ver, nós repudiamos qualquer tentativa de extinção de qualquer órgão de controle, qualquer dele que seja, e a Abracon, ela tem sido primordial no fortalecimento dos tribunais de contas dos municípios, o qual nós fazemos parte, e então é muito importante a participação e a parceria, porque os tribunais de contas, eles não podem, ao meu ver, é um retrocesso qualquer tipo de extinção para o controle externo, para a democracia brasileira, extinguir um órgão que faz algo tão importante para a sociedade, a sociedade sai perdendo, o controle das contas públicas também é lesado nisso aí, então a Abracon tem esse papel, tem desenvolvido um papel muito importante de fortalecimento das cortes de contas municipais. Inclusive, o que a gente tem mostrado aqui é essa preocupação dos tribunais em abrir as portas para a sociedade, como este aqui é um exemplo prático disso aí, da importância do tribunal estar cada vez mais atento, mais aberto. A Atricom, que é uma associação que engloba os tribunais em todo o país, ela tem trabalhado em que sentido para que os tribunais sejam mostrados para a sociedade como órgãos importantes. A senhora, você, a senhora, como diretora da Atricom, faz parte da diretoria da Atricom, né? Faz parte da diretoria. Eu acho que foi muito bem lembrado pela Priscila, a Abracon é uma entidade parceira muito importante, recentemente foi extinto o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, isso gerou uma certa polêmica no nosso meio, porque a gente entende realmente que é um retrocesso à extinção de qualquer órgão de controle. Mas, juntamente com a Abracon, essas questões todas enfrentadas pelos tribunais, a Atricom enfrenta de frente, na linha de frente, ajuizando ações, emitindo notas, fazendo um trabalho junto ao Poder Legislativo. Mas, em relação à sociedade, a Atricom lançou um portal de boas práticas muito interessante, que eu acho que a sociedade deve pesquisar. Nós temos muitas ações no país, de tribunais, juntamente com a sociedade, com o controle social atuando. Então, tem aplicativos, por exemplo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o cidadão baixa o aplicativo no celular e fiscaliza junto. Nós temos iniciativas em Rondônia, em Santa Catarina, no Pará, e aqui em Goiás nós também temos as nossas ouvidorias, nossos programas de capacitação, mas a Atricom atua para que os tribunais tentem fazer o seu trabalho de forma mais homogênea, em rede, e isso tem sido feito de uma maneira bastante bem sucedida. E a Atricom, que é um país todo, e a gente fala aqui do Tribunal de Contas dos Municípios, por exemplo, que são 246 municípios, quer dizer, é um espaço muito grande para se fiscalizar, para acompanhar. É verdade. Por isso que a gente tem falado aqui no nosso programa, TCM Notícias, que quem está nos acompanhando tem que participar, porque não é simples fiscalizar 246 municípios. Em quem está na ponta, que estiver observando alguma irregularidade, uma obra parada por muito tempo, acione o Tribunal de Contas dos Municípios, que você pode ajudar. É o seu dinheiro, o dinheiro que está aí do lado da sua casa, do seu trabalho, que às vezes não está sendo bem aplicado, mas a sua participação é extremamente importante. Daqui a pouco nós vamos passar novamente os nossos contatos para o Tribunal de Contas dos Municípios, para que você entre, mande a sua sugestão, sua participação. Nós vamos colocar agora uma reportagem de um curso de servidores do Tribunal de Contas dos Municípios e vamos continuar abordando aqui com a Priscila mais um pouco sobre esse trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu para os seus servidores um curso de evolução pessoal e funcional. Durante dois dias, o facilitador Vinícius Marques, da Nejaim Consultoria e Eventos, falou sobre atitude, inovação, criatividade, relacionamento interpessoal, ansiedade, comportamento reflexivo, entre outros mecanismos que influenciam na qualidade de vida e desempenho profissional. Os servidores fizeram por escrito uma autoavaliação e também falaram sobre o curso. Isso é muito importante para melhorar o clima organizacional e melhorar o ambiente de trabalho. Tem sido muito importante para a gente se conhecer, saber das nossas limitações, das nossas qualidades, trabalhar realmente no desenvolvimento pessoal como realmente ser humano, como servidor, de poder contribuir com a sociedade oferecendo um serviço melhor, convivendo melhor com os nossos colegas de trabalho, crescendo enquanto equipe, enquanto pessoa. Eu acho que tudo isso serve para realmente dar uma contribuição melhor para o tribunal e para a sociedade, que é para quem nós verdadeiramente trabalhamos. O autoconhecimento vai proporcionar às pessoas a condição da percepção do que resulta em felicidade para cada uma delas. E a pessoa, estando feliz, ela se abre para as relações, se abre para novas oportunidades, se abre para se imbuir da força necessária para enfrentar novos desafios e, consequentemente, estabelecer um melhor ambiente de trabalho, fazer parte da construção de um melhor ambiente de trabalho e contribuir para o benefício da instituição de uma forma geral. Muito bem, você acompanhou a reportagem, inclusive, nesta última fala também, da importância da pessoa estar motivada, dela estar trabalhando bem com seus colegas, para que o serviço renda mais, principalmente para a sociedade, porque ela que paga toda a conta, né, Priscila? Inclusive, essa tem sido, como nós mostramos na reportagem, uma preocupação do Tribunal de Contas dos Municípios. Exato. Tanto nessa temática do nosso Congresso Nacional, quanto esse curso que nós tivemos recentemente no nosso Tribunal, é justamente para trabalhar a questão da prestação do serviço público de excelência, né? Então, a temática era justamente a relação dos membros, servidores, e o Tribunal de Contas, uma relação de excelência. Então, nós temos nos preocupado em não apenas prestar um serviço, mas o interesse público de uma forma ali que vai realmente aos anseios da sociedade, enquanto aos anseios da sociedade, de uma forma que nós possamos, como servidores, como indivíduos, maximizar nosso potencial para que a gente esteja ali prestando o serviço de uma forma excelente para a sociedade também. Conselheira, é também uma preocupação, com certeza, do Tribunal de Contas do Estado, de qualificar cada vez mais o seu corpo técnico. Às vezes a senhora fala que não é para chamar de senhora, mas... Você tem, o Tribunal, feito esse trabalho porque não há outro caminho que não seja a excelência, né? A sociedade tem cobrado isso. A sociedade cobra, e além da burocracia, do servidor público ter que ser capacitado, profissional, ter vontade, como vocês disseram, de trabalhar, nós precisamos também de ter uma estrutura. O Tribunal, ele vem adquirindo, nós temos um laboratório móvel, não sei se vocês conhecem, de análise asfáltica. É, nós colocamos um programa aqui, ele é muito interessante mesmo, porque o veículo vai até o local, faz análise da compactação de tudo ali, das obras, aquela coisa toda, né? E é referência nacional, né? É referência. E nós adquirimos também recentemente, vai estar exposto lá, durante o Congresso, quem vai na cantata, quem for na cantata poderá vislumbrar, um equipamento também de topografia, equipamento de alta tecnologia, de topografia, também voltado a suas obras rodoviárias, a suas obras públicas. E os tribunais hoje, eles usam drones, usam a tecnologia toda voltada. Então, além da capacitação, tem que ter uma certa estrutura também, porque como você colocou, o plexo de atuação, quer dizer, a quantidade de coisas que tem para ver é enorme, né? Em várias áreas, é obras, é prestação de serviço, é educação, saúde, é muita coisa para ver. Então, tem que se equipar e o tribunal vem numa sequência de se equipar muito interessante. E como a senhora vê o trabalho, essa parceria que está existindo, se está se fortalecendo cada vez mais com o Tribunal de Contas dos Municípios? É muito feliz para nós que o Tribunal de Contas do Estado e do Município se atuem juntos aqui em Goiás. Afinal, nós sabemos que a administração municipal depende um pouco da administração estadual, há uma forte influência. Como a estadual depende um pouco da união, isso é natural no nosso sistema federativo. Mas nós somos muito felizes em ter essa parceria, eu acho que acrescenta muito para nós, creio que o TCM ganha com isso também, mas com as outras entidades também, acho que o TCM já é muito evoluído nisso, com as associações, as agramiações, e o Tribunal de Contas do Estado hoje tem uma parceria forte com a CGE, com o CREA, com o SEBRAE, o SEBRAE que inclusive apresenta o evento, o SEBRAE tem uma parceria nacional com os tribunais. Então é muito importante que haja essa relação interinstitucional. Nós estamos buscando isso. É fundamental. Nós estamos, infelizmente, terminando o nosso programa. Eu gostaria de, já a senhora que está com a palavra, deixar-se uma mensagem para o nosso telespectador. Enquanto isso, eu peço para que coloque aí os contatos do Tribunal de Contas dos Municípios para que você, cidadão, que está aí nos acompanhando, possa ligar, possa mandar a sua mensagem. Nós estamos abertos cada vez mais para você. Não tem outro caminho, senão os poderes estarem abertos para a sociedade. Não tem. Foi um prazer estar recebendo a senhora aqui no nosso programa, TCM Notícias, e deixando a mensagem para o nosso telespectador e deste evento também. Eu queria agradecer, primeiro, o convite, e parabenizar o TCM por ter esse espaço, por provocar essa discussão junto à sociedade. Muitas vezes as pessoas pensam que a TV Assembleia não é assistida, ela é muito assistida. Eu fui procuradora aqui da casa, com muito orgulho, durante oito anos, concursada. E eu deixo uma mensagem de que, realmente, assistam, discutam os temas públicos, vão até os tribunais conhecer, utilizem a ouvidoria. Nós estamos prontos para fiscalizar aquilo que a população entende que é necessário. Acho que foi muito bem dito aqui que a população está lá na ponta, ela sabe se o serviço está sendo bem emprestado ou não, se uma escola depende de uma reforma, que a gente não está sabendo. Então, utilizem as ouvidorias, utilizem o sistema tribunais e compareçam na cantata de Natal. Acho que vai ser um momento bastante rico de integração. Eu posso dizer que eu participei do café da manhã lá e eu vi o trabalho da senhora, vai me permitir dizer agora, senhora, de estar aberta mesmo. A senhora enfrentou a imprensa com muita competência para dizer para a imprensa, estamos abertos, qualquer problema que vocês tiverem, qualquer informação que vocês quiserem do Tribunal de Contas do Estado, nós estamos aqui para dizer que nós vamos oferecer essa informação. Quer dizer, eu senti ali uma mudança de comportamento como há muito não visto no Tribunal. Mas nós temos que parabenizar mesmo o nosso presidente Kennedy, o conselheiro Kennedy Trindade, que tem uma alma muito aberta, é uma pessoa muito dinâmica. Você viu também que o vice-presidente, o conselheiro Selmar Rex, que estava presente e é uma postura deles, uma postura nova, de gente jovem, dinâmica também, de vontade de fazer isso. Porque eu sozinha não conseguiria, você sabe, né? Então foi um apoio irrestrito da presidência nesse sentido. O TCM também presente. Isso, é o Tribunal presente e é o que a gente tem falado aqui também, o presidente Joaquim de Castro, conselheiro muito aberto. Isso, muito. Quando nós levamos a ideia de se fazer um programa de televisão para discutir com a sociedade, o Tribunal de Contas dos Municípios, foi a todo momento, rápido, para a gente colocar... Desculpa te interromper, porque é uma exposição, não é? É, isso aqui é uma exposição e uma oportunidade do telespectador acompanhar o que é o Tribunal, o que é o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas dos Municípios, os canais abertos aí para reclamar da sugestão, aquilo que você achar que é bom na sua cidade. Mande também, não é só coisa ruim não, porque você mandando a informação boa, nós podemos distribuir para as cidades para mostrar aquilo que está dando certo em outros municípios. Foi muito bom falar com a senhora. Obrigada. Muito obrigado. Priscila, também é um prazer imenso ter falado com você aqui, trazer a mensagem do Tribunal de Contas dos Municípios, auditora de controle externo, acompanhando lá o trabalho, lá na ponta, que é importante também, e sempre deixando a mensagem do presidente Joaquim de Castro, de todos os conselheiros, dos procuradores do Tribunal, para que estejam cada vez mais abertos. Muito obrigado. Verdade, quero agradecer também, reforçar os nossos agradecimentos ao conselheiro Kennedy, à conselheira Heloísa, pela nossa participação no Congresso, ao doutor Valdezzi Pascoal, ao doutor Thiers e ao presidente Joaquim, meu agradecimento especial por estar nos apoiando e dando todo o suporte na organização do evento, assim como o progresso do Tribunal, e ressaltar que nessa semana o TCM está comemorando 40 anos de existência e com muito orgulho eu faço parte do quadro efetivo da casa e fico muito feliz de participar desse órgão que tem trabalhado para progredir e eu me sinto realizada em prestar um serviço para a sociedade da melhor forma possível, a gente tem buscado isso aí e muito feliz em participar da realização do Congresso que está chegando aí. É, e a gente tem colocado aqui no nosso programa TCM Notícias 40 anos do TCM, que é extremamente importante, 246 municípios acompanhando todo dia o que acontece nessa cidade, nessas cidades, não é simples assim, mas eu sempre contando também com a sua participação, telespectador do nosso programa TCM Notícias, estamos indo embora na próxima semana, outros assuntos aqui no programa TCM Notícias. Muito obrigado, um abraço para você e até lá! TV Assembleia, informação com credibilidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho